Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo, né? Eu já peço que se você for novo por aqui, se inscreva, deixe seu like, comenta pra gente estar interagindo. E é isso, né gente? Vamos a mais um vídeozinho de dia a dia, né? Mostrar a rotina. O que eu ir fazendo por aqui hoje, eu vou estar mostrando pra vocês, né? E é isso. Ai gente, eu tô querendo fazer a limpeza aqui nesse armário hoje, ó. Tirar essas coisas ali de cima, né? Limpar ele lá por cima, trocar esse pano lá que tá cobrindo ele. E limpar aqui por dentro. Minhas coisas aqui, elas não tão bagunçadas, né? Que eu sempre deixo tudo organizadinho, né? Não gosto de deixar bagunçado. Mas só que tão... É, minha poerenta, né? Tem... Tem teia de aranha ali, ó. Vocês podem ver lá, ó. Tem teia de aranha que já faz tempo que eu... Mexi nisso aqui, né? Que eu limpei. Aí, então, hoje eu vou estar limpando e trocando esses paninhos aqui, ó. Mas o negócio de bagunça não tá bagunçado não, né? Só mesmo a limpeza e troca esses panos. Passar um pano nesses vidros, nessas louças, né? Então, eu quero arrumar aqui. Quero também trocar aqui embaixo, né? Esse pano aqui também, aí, ó. Aqui, ó. Até que... É, bagunçado não tá não. O negócio é essa sujeirinha assim, ó. Que fica, né? Porque não tem jeito pra não cair pó, né? Aí, eu vou estar limpando aqui, ó. Eu vou estar limpando ali, ó. Os cantos aí dos armários, como é que fica, né? Eu não passo muito tempo sem limpar, né? Muito o dia, né? Porque como ficou organizado, aí eu quase não mexo, né? Mas hoje eu vou estar fazendo isso, né? E vou estar limpando também esse outro aqui, ó. Esse outro aqui também, né? Quero também estar limpando ele, né? Estar limpando aqui, né? Filmando e mostrando pra vocês. E é isso. Por aqui tá assim, né? Aqui tem as loucinhas sujas do almoço. Tem essas garrafas aqui pra encher de água, né? Eu já coloquei esse plástico aqui, que é pra mim colocar ali em cima do armário. E como tem goteira lá, né? Eu vou tirar aquele pano e vou colocar esse aqui, que ele é tipo um plástico. Fica melhor, né? Pra tampar a água, pra não enferrujar, né? E aqui tá meu fogão, né? Tá assim meio sujo também. Vou estar limpando esse fogão. Lavando essas chamas, né? E aqui as louças do almoço. 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 E aqui as loucinhas. E aqui as louças do almoço. 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 Eu já limpei aqui, ó. Limpei, arrumei aqui já tudo, ó. Tudo arrumadinho aqui, ó. Coloquei esses outros pães aqui, ó. aqui também eu limpei eu só coloquei o mesmo plástico como aqui é um plástico tem uma goteira bem aqui e ele é um plástico eu resolvi deixar ele mesmo porque ele ajuda para não estar molhando o armário aqui eu arrumei assim aqui é minha batedeira eu deixo aqui coberta para não respingar a água e aqui está assim agora eu vou estar arrumando aqui eu comecei a tirar as coisas daqui eu vou estar tirando tudo e trocando esses panos aqui também e é isso eu vou limpar aqui agora e aí e aí eu sei lá Tchau Tchau Aí gente, terminei aqui de arrumar esse outro armário aí, ó Troquei os panos aqui dele também Aí ó, ficou bem arrumadinho agora, sem ter de aranha, bem limpinho, ó Eu gosto de forrar assim, ó, com esses paninhos, que é pra não enferrujar Porque a gente coloca a louça, né, e tem vezes que não tá bem enxuta, né, e acaba enferrujando Aí coloquei, arrumei aqui, ó Aqui em cima eu fiz igual o outro lá, né, só Tirei o, esse coisa aqui, passei ele novamente, né, limpei ele, coloquei as coisas aqui de volta E aqui também, ó, ficou tudo arrumadinho aqui, ó, tudo limpinho, ó Aqui é pra, quando a gente fazer compra, né, aí coloca aqui, ó, fica esse espaço aqui, né Que tá faltando a gente fazer umas comprinhas Quer dizer, tá faltando arrumar o dinheiro pra fazer as compras, né Mas é isso, tá dando pra gente se virar, né E assim, ó Gostei aqui do jeito que ficou, é tão bom, né, gente Quando a gente limpa assim, ó Essa sensação de limpeza, né Isso foi tudo organizado, né Tão bom, é maravilha 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 I think that I'm broken, but I hope you can't help I know I'm not perfect But some days I feel more and more worthless Baby, you make me feel nervous If I still am you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away 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 I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away 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 Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up after like it's Monday Something's going wrong without a chemicals up in my brain Aí, gente, eu já voltei aqui, né? Como vocês viram, né? Terminei de arrumar os armários, já lavei louça, já limpei o fogão, né? Já tô fazendo a janta aqui, ó Aí, ó Já coloquei aqui o arroz aqui no fogo O feijão, né? Eu vou só esquentar E aqui já coloquei A carne aqui, ó Pra cozinhar E é isso, gente Aqui já vai dar Seis horas, né? E eu vou ficando por aqui, né? Eu termino esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, né? E fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí